Seu carro novo está no shopping, Arena Motors é o shopping de carros, fica dentro do estacionamento coberto do SP Market, aqui na Avenida das Nações Unidas, 22.540. Muitos veículos aqui te esperam com muitas vantagens, são mais de 20 lojas, mil veículos e olha só, crédito aprovado na hora, você também tem taxas especiais e até 60 meses para pagar, apoio safra financeira e ainda eles vão te receber com todo conforto e segurança. RHC Multimarcas com Honda City 1.5 EX 2017, o carro é automático R$ 70.900, do lado tem Nissan Kicks 1.6 S Direct 2019, único dono R$ 81.900, na Angles Car tem Polo CL 2018, o carro é completo, custando só R$ 74.900, e tem Sonata GLS Blindado 2012, é completo, top de linha, com teto R$ 69.900, e mais. Na Getcar você vai encontrar Corolla 2.0 XEI 2018 tem 47 mil quilômetros por R$ 94.900, e Argo 1.0 Firefly 2020 tem 14 mil quilômetros R$ 56.900, e agora tem Caselato Veículos com Tiguan 2.0 TSI 2013, teto panorâmico R$ 76.900, e tem Onix LT 2019, preço R$ 53.900, e mais. WMA Multimarcas com Hyundai Veloster, o carro é flexo 2013, teto solar, bancos em couro, câmbio automático R$ 59.900, e do lado tem Honda City EX Flex 2014, bancos em couro, câmbio automático R$ 54.900. JF Multimarcas com Hyundai ix35 GLS 2015, completo R$ 78.900, e tem também Chevrolet GM Prisma 2015 LT, completo só R$ 48.900. Na Maxxer Mega Store tem Tiggo 5X Turbo 1.5 2020, teto panorâmico, câmera de ré R$ 103.790, e Honda HR-V EX 1.8 2016, bancos em couro R$ 85.990. MR Multimarcas com Discovery LR Diesel 2016, carro para 7 lugares, R$ 189.000, e do lado Mercedes GLA 200 2015, impecável R$ 99.900. Pereira Veículos com EcoSport SE 2.0, carro automático R$ 2015, R$ 58.900, e tem Fox 1.6 Connect 2019, completo teto solar, rodas de liga leve, top de linha R$ 58.900. Além de muitas ofertas, você vai encontrar aqui, financeiras, despachante, vistoria, corretora de seguros e tudo o que você precisa, para facilitar a sua compra. Eles estão garantindo aqui o melhor preço e a melhor negociação. Tudo isso aqui no estacionamento coberto do SP Market. Avenida das Nações Unidas, R$ 22.540. ArenaMotors.com.br, apoio safra financeira. Coloque a máscara e venha para cá. Acesse o nosso site www.segmail.com.br, apoio safra financeira. 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 Acesse o nosso site www.segmail.com.br, apoio safra financeira.